Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre cabelos, que é um assunto que eu tenho recebido bastante pedido pra fazer um vídeo mostrando a minha rotina de cuidados com os cabelos. Porém, eu tenho uma rotina super simples e básica. Eu não uso nada de produto caro nos cabelos, não. Aqueles produtos com marcas famosas e alta tecnologia, que devem ser bons, com certeza. Só que como eu tenho muito, muito cabelo, então eu acabo gastando muito produto e aí pra mim sai muito caro, não vale a pena. Meu cabelo agora, ele tá com um volume, não sei, meio estranho, sem caimento, né? Tá meio, meio mais ou menos. Só que ele tá um tanto úmido e eu não sequei totalmente ele, tá muito calor, não tem como ficar no secador. Eu fiz um procedimento hoje à tarde, gravei um pouquinho, então certamente aí teremos mais um vídeo sobre cabelos. A minha rotina de cuidados com os cabelos é bem simples e básica, né? Como eu já falei. Loção de minoxidil eu uso todas as noites antes de dormir. Gente, só que o minoxidil tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, né? Eu uso ele nas entradinhas da testa, uso no couro cabeludo, uso nas sobrancelhas também pra ajudar a ativar o crescimento dos fios, principalmente na região da testa, aqueles fiozinhos que tinham ali e caíram. E eu não sei por que não nascem mais e aí a testa vai ficando cada vez maior. Só que eu vou deixar o link onde eu falo, o jeitinho que eu uso, resultados, como que funciona tudo, aqui na descrição do vídeo, tá? Lá tá tudo explicadinho, então é bem de boa. Então pra lavar os meus cabelos, assim, eu não tenho regra com dias pra lavar. Eu lavo, sei lá, dia sim, dia não, dia sim, dois não, todos os dias, do jeito que eu acho que eu preciso fazer ali no momento, eu faço. Sempre quando eu lavo meu cabelo, eu lavo a primeira vez, assim, a primeira lavagem com o shampoo horse, que tem vários vídeos sobre o kit horse aqui no canal. E o shampoo horse, né, o continuador, o kit, eles me ajudam muito na queda do cabelo e no crescimento do fio. Meu foco sempre foi a queda dos meus cabelos, porque antes de usar o kit horse, eu tinha muita queda de cabelo. Não que hoje eu não tenha nenhum cabelinho que caia, não é, mas a minha queda era muito acentuada. Claro que por questões hormonais e estresse, aquela coisa do dia a dia, o cabelo acaba caindo, é super normal. Só que eu sempre tive queda acentuada de cabelo, então me preocupava um pouco. E o kit horse, graças a Deus, me ajudou. Daí eu lavo meu cabelo com o shampoo horse e também tô usando o shampoo bomba. Lavo pela segunda vez com o shampoo bomba, que também ajuda na queda, ajuda no crescimento dos fios e ajuda a retirar o excesso de oleosidade do meu cabelo. Por isso que eu sempre lavo duas vezes pra tirar bem o óleo. E finalizo ou com o condicionador horse ou com o condicionador bomba. Geralmente eu faço assim todas as lavagens. Aí uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, eu aplico uma diquinha caseira, geralmente tá sendo uma diquinha caseira, que pra mim sai mais barato nos cabelos. Eu já gravei, eu não sei se foi ao ar, mas eu gravei um vídeo onde eu mostro a junção do Yamasterol, que eu adoro, aquele creminho, junto com óleo de coco. Acho que o vídeo já foi ao ar e eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu fiz uma outra misturinha usando azeite de oliva, amido de milho e também Yamasterol, porque é uma junção assim super básica de fazer. Pra mim é prático e básico e dá um resultado muito bom de nutrição nos meus fios. Claro que aqui parece que não, porque eu falei, né, ele tá um pouco úmido, então ele tem um... Não tem caimento, né, não tem acabamento, não sei, fica estranho. Mas assim que ele secar por completo, o cabelo fica show de bola. Eu também gravei a misturinha que eu fiz. Gente, basicamente é essa a minha rotina de cuidados com os cabelos. Eu não tenho o hábito de cuidar e cuidar demais os cabelos como eu faço com a pele. Deveria me dedicar mais aos cabelos, eu sei. E aí eu tô esperando o dia certinho de cortar os cabelos de novo, porque alguns meses atrás quando eu cortei o cabelo, eu gravei pra gente poder fazer o antes e depois. Eu ganhei aí mais de 20 centímetros de cabelo. Olha o barulho aqui fora. Eu ganhei mais de 20 centímetros de cabelo. E eu queria fazer o antes e depois. Só que como eu perdi esse vídeo, eu não pude fazer o antes e depois. Aí eu deixei quieto o assunto, porque eu não tinha como mostrar realmente, né, que deu aquele crescimento. Então eu não falei mais nada. É por isso que há muito tempo eu não faço vídeo sobre cabelos. E desde então, quando eu botei na minha cabeça que eu queria trocar a cor do meu cabelo, sair daquele pretão todo, ficar com o cabelo um pouco mais natural, parei de tonalizar os cabelos, eu queria muito cortar e cortar assim cada vez mais pra sair aquele preto todo. E foi quando eu comecei a fazer essa junção aqui, tá? Em todas as lavagens. Aí meu cabelo cresceu, cresceu pra valer. Então cada vez que, tipo, sei lá, tinha um crescimento bom, eu cortava, 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 sabe? Aí um dia eu cortei meu cabelo e ficou por aqui. Ai, ficou tudo de bom. Ficou um cabelo leve, sim. Adorei. E aí eu ganhei novamente o crescimento, então em poucos meses, né? Então eu consegui sair do preto todo e ainda tô com o cabelão. Mas quando chegar o dia de cortar novamente, que eu vou querer cortar bastante do cabelo, ainda mais que tá muito calor, eu vou conseguir gravar novamente e aí eu vou postar o vídeo. O vídeo de cuidados com os cabelos foi esse. Vocês viram que não tem nada demais, nada de extraordinário, nada de muito interessante não. Mas é exatamente assim que eu faço e meu cabelo aceita, então eu fico bem feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.